Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, obrigado. Sra. Presidente, Sras. Secretaria de Estado, estamos aqui hoje a discutir o novo regime jurídico da distribuição de seguros e as novas regras que regulam o acesso à atividade seguradora e à atividade de mediação de seguros. E é disso que importa falar. Os profissionais do setor de seguros acompanham este debate e querem saber exatamente quais são as novidades desta proposta de lei. Estamos a falar de um mercado que sofreu dois grandes impactos no final da década de 90 com o fim das tarifas reguladas e depois com a entrada em vigor do Decreto-Lei 144-2006 que criou novas regras de acesso a esta atividade. Estamos a falar de um mercado que no final da década de 70, perto de 1980, para ser mais específico, tinha cerca de 50 mil mediadores Hoje, este mercado tem pouco mais de 20 mil mediadores o que significa que a organização atual do mercado de mediação de seguros é composta por mediadores de seguros ligados que se dividem em duas tipologias agentes de seguros, que são 12.400 e 70 corretores de seguros. Em suma, o mercado de mediação de seguros que atualmente vigora como disse há pouco, tem mais de 20 mil mediadores singulares e coletivos 7.700 são considerados mediadores de seguros ligados 12.400 agentes de seguros e 70 corretores de seguros. O novo regime jurídico sobre a distribuição de seguros altera a organização deste mercado criando aqui 3 correntes de distribuição para além das seguradoras, ou seja, empresas de seguros cria os agentes seguros aos quais são agregados os que ainda hoje são considerados mediador de seguros ligado os agentes seguros e os corretores seguros e criando também uma vertente que se chama que passará a designar-se de mediadores de seguros a título acessório Os principais objetivos desta proposta de lei no âmbito da transposição da diretiva visam uma maior eficácia na regulação e supervisão maior reforçar a proteção do consumidor e reforçar a profissionalização dos operadores do mercado As principais alterações desta proposta de lei passam pelo reforço dos deveres de informação aos clientes harmonização da informação pré-contratual equiparação das regras aplicáveis aos produtos de investimento com base em seguros às regras de outros produtos de investimento e o reforço das sanções contra as mais práticas comerciais dos distribuidores de seguros O regime de aconselhamento prestado pelos distribuidores de seguros é clarificado passando a existir tipos de informação na comercialização de produtos de seguros a venda informada um reforço ao aconselhamento e o reforço também do aconselhamento imparcial O conteúdo da informação pré-contratual é um novo documento de informação sobre produtos de seguros padronizado e de fácil compreensão para todos os produtos do ramo não-vida como também os distribuidores de seguros têm de implementar uma política de remunerações e avaliação de desempenho que não conflitua com o interesse do cliente Os distribuidores de seguros têm de assegurar e demonstrar à autoridade de supervisão que as pessoas diretamente envolvidas na atividade de distribuição de seguros têm conhecimentos e competências adequados para a prestação de informação aos clientes é estabelecida a obrigatoriedade de frequência de 15 horas de formação profissional por entidade reconhecida pela autoridade É só o tempo Para terminar, Sr. Presidente esta proposta de lei no entendendo do Partido Socialista responde aos novos desafios do setor segurador, ressegurador e de fundos de pensões A uma matéria que diz respeito a todos os cidadãos e a todas as empresas o PS está disponível para debater propostas que prosigam os três grandes objetivos desta proposta de lei reforçar a regulação e supervisão proteger ainda mais o consumidor e profissionalizar ainda mais o setor Obrigado